Aqui, pessoal, é uma matéria do site O Antagonista e diz o seguinte PEC que limita poderes do STF pode ficar na gaveta, diz o líder do PT na Câmara Trata-se do deputado Zeca de Seu, filho do Zé de Seu Não se poderia esperar um posicionamento diferente de uma criatura dessas E esse posicionamento dele vai exatamente em encontro ao que defende o suposto presidente do ULA Presidente Nacional do PT, Glaze Rockwell Ou seja, de que a PEC que limita poderes do STF seja destinada exatamente à gaveta É a defesa desse pessoal Já foi aprovada em dois turnos no Senado Foi para a Câmara também para apreciação pelas comissões e aprovação em dois turnos E o seu líder do PT diz, vamos botar na gaveta Ou seja, não se quer absolutamente obter o contrato, o compromisso com o STF O compromisso é esse que não pode ser rompido A declaração dele é a seguinte Esta crise entre os poderes não interessa ao Brasil De fato não interessa É preciso ver quem está provocando essa crise Que ações estão provocando essa crise O momento e a forma que esse texto foi votado, na minha avaliação deles, Zeca de Seu Não é adequado e oportuno A reação do Supremo fala por si A bancada do PT vai trabalhar para que esse tema não vire uma prioridade na Câmara Aí lá na frente ele diz aqui a história da gaveta Para mim a PEC pode ficar lá na gaveta parada E vamos defender isso no Colégio de Líderes e junto ao presidente Arthur Lira do PT de Alagoas E agora é que a gente vê se o Arthur Lira tem condições, tem coragem de botar a onça para beber E aí